E aí pessoal aqui é Draco, sejam bem-vindos a mais um vídeo Essa vez galera, tô aqui na minha quarta vez de gravação No meu quarto jogo, e vamos ver se essa vez é certo Tô jogando aqui galera, Gobitron É um jogo bizarro, tipo pra caralho Começar A gente tem que matar Esse filha da putazinha com a coisa do cara Vai, aparece doido Maravilha Aparece? Tá, pode botar o primeiro Wave Tome, viado Eita porra Pô, filha da puta Matei Tome Foi Red Joker Nós vintei a vez, véi Ô caralho É ruim controlar essa porra, véi Vocês não sabem onde é que vai? Eita porra Tome, quatro Tome Pode vir mais, pode vir mais, dá uma na minha cara Cara É Vai Não, mata o cara Aeeee Três agora Ah, só foi um Beleza Pá 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 Segunda Wave Pode vir Pode vir Vai Vai Pá 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 Caralho, esse cara tá jogando o que, véi? Bagulho do tamanho do olho do cara aí, véi Toma Ah, já tô morrendo, véi Minha vida, nossa Jogou com bola na esteira Filha da puta Toma Toma Só Acabou já Aí vamos fazer É Como que é o nome da filha mesmo? Vamos fazer manifestação agora aqui Vai vir um objeto Cadê a polícia? Acabou? Aeeee Ok Nossa, tem que jogar mais tudo? Joga mais uma Vai começar Não, eu não queria fazer isso Olha o caralho, esse viado Pode vir Nossa O cara tá maior agora, véi Sim, esses caras vão pra onde? Vou fazer o que dentro dele Não, onde tem Tem adulto agora, véi É Aquele Aquele Nosso jogapete agora É uma manifestação Tão protestando contra o que, moço Aumento de que? Que foi comentário na sua cidade Que é uma velha cara Segundo o Ever Pode ver Vai Vai Abre a cara Joga minha 1 Joga minha 1 Lado Lado Eita porra, vou morrer 100 100 100 Beleza Pode vir a negada toda Nossa Joga Maravilha é fácil sei que poderia vir mais ganhei uau então é isso galera, espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, dê um gostei se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber mais vídeos como esse e eu vou secar um pouco desse jogo aqui tem a pontuação que você fez que no caso é quando você ganha para matar o cara quando mata o cara isso aqui eu não sei aqui é o total que você ganhou na fase que é 313 vezes 2 aqui na nova fase e aqui é o total de dna que você usa para aumentar isso aqui que é energia vital tal mas aí quando você joga aqui coisa como é o nome? é é é é é é é falou é que é é é é é que é E aí